Olá, salve torcida do Furacão, bem-vindo ao canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, para ajudar o canal a crescer e continuar trazendo muita informação. Havaí encaminha acerto com o atacante do Furacão, que chega na ressacada por empréstimo e fica até o final da temporada. O atacante de 24 anos, chega na ressacada com contrato de empréstimo até o fim da temporada. A expectativa é que a negociação seja concretizada nesta sexta-feira. Com 16 gols em 65 partidas pelo clube paranaense, fez parte do time campeão da Copa Sul-Americana de 2021. O Havaí encaminhou o acerto com Guilherme Bissoli, do Atlético, para a disputa da Série, do Campeonato Brasileiro. Bissoli é cria da base do São Paulo e foi contratado pelo Furacão em 2020. Ele esteve emprestado ao Cruzeiro no ano passado. Com muitas contratações para o ataque rubro-negro, a tendência era de que Bissoli perdesse ainda mais espaço no elenco atleticano. O que você acha? Com tantas contratações tem jogador sobrando, no elenco do Furacão, comenta, deixa um like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.